Seja todos bem-vindo ao canal Os Kituts da Dona Benê. Lagarto em cubos com mandioca. Ingredientes. 500 gramas de lagarto cortado em cubos. 4 tomates picados, sem pele e sem semente. 200 gramas de mandioca. Orégano a gosto, sal a gosto. 2 colheres de sopa de óleo. 1 folha de louro. 1 litro de água. Aqueça a panela de pressão. Coloque o óleo. Coloque o lagarto temperado a seu gosto na panela. A carne está dourada, acrescente os tomates. Mexa. Acrescente 500 ml de água. Coloque o orégano a gosto. A folha de louro. Feche a panela. E depois que pegar a pressão, marque 30 minutos. Após 30 minutos, acrescente a mandioca e cozinhe por mais 10 minutos, na pressão. Após 10 minutos, está cozida a mandioca e a carne está pronta. Curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários. Obrigado. Altyazı M.K. Altyazı M.K.